A Organização Mundial da Saúde já alertou que 80% da população global vão sofrer pelo menos uma vez na vida com dores nas costas, como por exemplo a lombalgia, que é a mais comum. Se você nunca teve o problema e quer continuar a fazer parte dos 20% que não o terão, é melhor se prevenir. Como? Você pode começar abolindo o sedentarismo e a má postura. A dor lombar pode ser aguda ou crônica, aquela que persiste por mais de 3 meses. Durante as crises, nos dois casos, a dor pode ser limitante, levando à restrição do trabalho, do lazer, das simples atividades diárias, além de prejudicar o sono e a locomoção. É importante ressaltar que tais limitações, em muitos casos, abalam o humor e o estado emocional da pessoa, causando irritação, ansiedade e até depressão. A dor crônica é mais frequente nos idosos, enquanto a aguda costuma atingir os mais jovens. Como explica o doutor Etevaldo Coutinho, do nosso IPC. No jovem, é uma dor súbita, geralmente é por falta de uma postura adequada, geralmente ele senta de qualquer forma, fica de pé de qualquer maneira. E ele pode também fazer um esforço brusco e sentir essa dor muito forte nas costas. O doutor Etevaldo Coutinho lembra que, diante dos sintomas, é importante procurar um especialista, que indicará a melhor forma de tratamento para cada caso. Se você gostou do Alerta e quer ajudar alguém, mande o link do nosso podcast de São Paulo, Sueli Melo.